Música Salve, salve galera do Tubi, aqui quem fala é o Stuart E hoje estarei trazendo pra vocês mais um episódio de 1001 videogames para se jogar Antes de morrer E vamos começar com as curiosidades dos anos 1980 Pac-Man é lançado em 1980, atraindo jogadores de ambos os sexos para os flitteramas Lançado em 1982, o Commodore 64 se torna a mais popular plataforma de jogos dos Estados Unidos O NES da Nintendo aparece pela primeira vez em 1983 Sua chegada aos Estados Unidos em 1985 é acompanhada pelo lançamento de 18 títulos Entre eles, Super Mario Bros Os jogos de computador superam os de fliperama a partir de 1984 No fim dos anos 1980, placas de som melhoram a experiência do jogo A Nintendo lança o Game Boy em 1989 Um aparelho portátil de videogame Operation Wolf Para desfazer o mal entendido comum Operation Wolf não se trata de um jogo com pistola de luz É sim um jogo com arma, mas sem qualquer interação entre a arma e a tela É o gabinete que faz todo o trabalho Usando o posicionamento espacial da arma para determinar a localização do alvo na tela Os dois se confundem porque A. Ninguém se importa sinceramente com o funcionamento de um jogo com armas Desde que elas atirem no lugar certo E B. Operation Wolf parece ótimo quando você está grudado à máquina Primeiro título de uma série de quatro jogos Operation Wolf demonstra a maior semelhança com o deus da ação dos anos 1980 Rambo 2, a missão Por mais tentador que seja dizer que você simplesmente tem que atirar em caras Em muitos caras É um pouquinho mais do que isso Depois de tentar libertar reféns de um campo de prisioneiros na América do Sul Você passa por seis ambientes Enquanto incontáveis bandidos o atacam Vindo em sua direção com facas, helicópteros, foguetes e fuzis Além do conveniente botão para soltar granadas no joystick Você dispõe de muitos itens para melhorar a sua situação Bem, praticamente As instruções dizem Itens principais Municel, morteiro, foguete e bebida energética Aparecem quando se atinge cocos, condores, galinhas e etc Não é preciso dizer que o etc tende a ser os tais estrangeiros malvados e armados Com um coice feroz na própria arma do jogo Operation Wolf foi uma imensa novidade em 1987 Increscente o bônus de contar com elementos gráficos detalhados e velozes E você tem nas mãos um jogo que os consoles e os computadores domésticos Simplesmente não conseguiram reproduzir Mesmo que todos tenham tentado Aliás, se você achava que explodir sujeitos malvados em baixa definição Era um fenômeno restrito aos anos 1980 Talvez seja bom checar a versão 2008 de Rambo para fliperama Com computação gráfica e imagens autênticas de cinema Raybon Island Raybon Island Depois do sucesso do brilhante Bubble Bobble, Fukio Mitsugi da Taito produziu uma sequência ainda melhor Raybon Island é um daqueles jogos que ajudou a definir o que as pessoas pensam ao ver games clássicos de plataforma Céu azul, cores brilhantes, chefões elaborados e animaizinhos fofos Tudo isso era vibrante e saltitante nos seus melhores momentos E continua tão divertido hoje quanto na época do seu lançamento O jogo se passa em uma série de ilhas que estão afundando rapidamente no mar É um jogo de plataforma com rolagem vertical levada ao extremo e há um punhado de outros toques bacanas nele Boa parte da diversão gira em torno da capacidade do jogador de gerar arco-íris Sólidas plataformas de cor que podem ser usadas para acessar lugares difíceis de alcançar ou matar inimigos Além disso, as 10 ilhas do jogo, 3 delas escondidas, que só aparecem depois que você tiver completado as 7 primeiras Estão recheadas de segredos e de power-ups O que significa que embora as águas estejam subindo constantemente Você também é constantemente tentado a investigar áreas estranhas e executar manobras complicadas Para alcançar qualquer coisa que pareça ser remotamente promissora Alegre e um tanto bobo Raybon Island teve tanto sucesso que uma série de novos jogos de fliperama Bubble Bobble Surgiu durante os anos 1990 Como Bubble Symphony e Bubble Memories A Taito também acabou disponibilizando-a para praticamente todos os formatos possíveis E continua a espremer as últimas gotas da licença até hoje Com continuações para a DS que reviram os conceitos originais Se você procura o artigo genuíno Porém, o jogo tem uma versão para Xbox Live Arcade E uma adaptação para WiiWare O Raybon Island Touring Adventure O Raybon Island Touring Adventure E uma versão para a X-Sourie Não é sabio ser que o artigo ni não passava Não é sabiante Não é sabiante Ou para o artigo Então, a próxima vez No chão No chão Vamos lá No chão Vamos lá A primeira vista, Shinobi parece ser apenas mais um exemplo do que os desenvolvedores costumavam fazer com frequência, reembalar fórmulas de sucesso comprovado. Neste caso, embrulharam Rolling Thunder da Namco em trajes ninja e substituíram as balas por Shuriken. Porém, por baixo da aparência, o que emerge é um dos melhores jogos de ação para fliperamas de meados da década de 1980. Como Joy Musashi, você procura resgatar crianças sequestradas pela sinistra organização ZID. O jogo acontece em cinco áreas com ação de rolagem lateral, cada uma dividida em fases individuais e coroadas com confrontos espetaculares com chefões. O que torna Shinobi melhor do que jogos semelhantes da mesma época, como Ninja Spirit e Ninja Gaiden, por exemplo, é a variedade de inimigos e ambientes e a mecânica de jogo tão afiada quanto as Shurikens lançadas por Musashi. Você começa o jogo apavorado com a ideia de não conseguir se aproximar dos adversários, tendo que se limitar a disparar projéteis e se esconder atrás de caixotes. Mas, aos poucos, você começa a aprender técnicas e golpes, sua confiança aumenta e você começa a encará-los bem de perto. Com o passar do tempo, o jogador fica bem mais confortável com a roupa de assassino. Crucial para um jogo de fliperama, Shinobi tem um excelente apelo para quem está observando, principalmente quando você solta a magia a Ninja e cria uma espécie de bomba inteligente que elimina as ameaças nas proximidades, enquanto enche a tela com efeitos visuais atordoantes. Como é estritamente racionada, a tentação é economizar esses ataques para os confrontos com os chefões, mas um verdadeiro mestre Shinobi nunca os utilizará, preferindo deixar que as armas tradicionais façam o trabalho. É o tipo de jogo que se trata de mostrar o que você consegue fazer, ou seja, tem o formato natural para o ambiente competitivo dos fliperamas. Música ChaiBots O avô de todos os modernos jogos de tiro em terceira pessoa, ChaiBots, com temática de ficção científica, oferece labirintos tridimensionais para a exploração de um ou dois jogadores. Com um sistema de controle raro que em sua versão para fliperama, apresenta joysticks que podem ser virados para a esquerda e para a direita, para direcionar a perspectiva do jogador. Graças a sua interface em comum, o jogo não é tão fluido quando o comparamos aos similares contemporâneos e era preciso lidar com o medo criado por seus controles desajeitados. Projetado por Ed Loggi, lendário designer por trás da franquia Gautlet, ChaiBots foi originalmente concebido como um título de Gautlet e retém muitos aspectos característicos da série de fantasia, como os labirintos atordoantes, com chaves e caminhos ocultos até a barra de energia que é constantemente afetada. Como em Gautlet, isso combinado com os controles pouco ortodoxos, cria um jogo em que a velocidade e a determinação são importantíssimos, e que é melhor se for jogado de forma cooperativa, com dois aventureiros cuidando um do outro. É claro que com a participação de dois, as valiosas moedas distribuídas pelos mapas podem se tornar pontos de discórdia, assim como os grandes bônus que premiam o primeiro a deixar a face. Com um design que talvez fosse avançado demais para a época, ChaiBots sofre de um visual entulhado em que cada janela ocupa apenas um quarto da tela. O resto fica com o mapa e a informação do jogador. Isso parece especialmente limitador quando apenas uma pessoa joga. Também há uma difícil exigência em termos de habilidade que pode parecer uma tentativa barata de arrancar mais do seu dinheiro, mas quando jogado em dupla, é a versão mais refinada do design do Gautlet, aquela que abriu o caminho para a alegria dos fãs de jogos de tiro cooperativo, como Gears of War, muito antes que o 3D se transformasse no padrão. É É É É É É C.G. Meyer Spirits Anunciado como simulador de ação e aventura, Sid Meier Spirits tem de tudo, desde batalhas navais e duelos de espada, a comércio e caça ao tesouro. No meio do caminho, o personagem do jogador começa a vida como um corsário de segunda classe e precisa comprar um navio, montar uma tripulação e partir para fazer fortuna em alto mar. À medida que o personagem envelhece, paira a sombra da aposentadoria. Um objetivo em aberto é simplesmente ganhar o máximo de dinheiro possível, assim como títulos e honrarias, antes de levantar a âncora pela última vez. Para um jogo do seu tempo, a mera variedade de atividades é atordoante. Em um momento, o jogador está controlando uma pequena embarcação ao sabor dos ventos em torno do Caribe. No instante seguinte, a ação se transfere para o interior de um navio rival, para um duelo de espada bidimensional com o capitão. Como acontece com todos os títulos de Sid Meier, o cenário é cuidadosamente pesquisado e recheado com detalhes históricos. Os jogadores podem escolher entre seis períodos, a partir de 1560, com os espanhóis em completo controle da região, culminando em 1660, com a ascensão dos holandeses, ingleses e franceses. Cada época apresenta navios diferentes, baseados em embarcações do período, e todas apresentam desafios variados para o jogador. O que é mais importante é que o jogo inclui diversos elementos que posteriormente forneceriam os alicerces para a principal obra de Meier, Civilization. De forma notável, o mundo do jogo é efetivamente randomizado no início de cada sessão, garantindo que os jogadores precisem sempre passar tempo explorando as naturezas geográfica, econômica e política de seu novo ambiente. Além disso, as quatro nações representadas estão, como as tribos de Civilization, em constante mudança diplomática entre momentos pacíficos e a guerra, em uma infindável dança política. Mas Sid Meier's Pirates, por mérito próprio, é fundamental entre os títulos de Meier. Absorvente, variado e fascinante do ponto de vista histórico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem, galera, esse foi mais um episódio de 1001 Videogames para Jogar Antes de Morrer. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu favorito, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. As gameplays e as músicas que rolaram aí de fundo, o link delas estará na descrição, juntamente com o link da playlist de 1001 Videogames para Jogar Antes de Morrer, caso você queira acompanhar os vídeos anteriores. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, para ver também os episódios que eu já lancei depois desse. Beleza? Se você não acompanha o canal, o link estará na descrição. Caso você tenha gostado do canal, clique no botão inscrever-se, que você receberá vídeos interessantes, informativos, engraçados, não sei. Dependendo do que você acabar gostando do conteúdo aí do canal, só se inscrever, beleza? O Facebook e o Twitter do canal estarão na descrição, caso você queira acompanhar melhor o canal, né? Porque vocês sabem, o YouTube sempre dá aqueles bugs, então muita gente acaba não recebendo vídeo novo na sua inbox. Então é só você curtir a página lá no Facebook ou seguir o canal lá no Twitter, beleza? Assim vocês receberão os vídeos novos que eu acabar postando no canal, ok? Então é isso, obrigado mesmo a todos que assistiram esse vídeo. Também obrigado para quem não assistiu. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. É isso aí, valeu, falou, fiquem bem e... Cabo e desligo! Cabo e desligo! Cabo e desligo! Transcrição e Legendas Pedro Negri